Não, é o nosso editorial, viu, Karina? Vou pedir até para o Gleidson colocar a capa do nosso editorial que está no nosso site, quem puder e quiser, www.tempoedinheirooficial.com.br E a gente está perguntando no nosso editorial, em Londres, por quê? Por que essa reunião que vai definir, enfim, as liberdades jurídicas, os novos rumos da justiça no nosso país, lá em Londres, fechado à imprensa? Nós não sabemos o que foi discutido lá, qual é o objetivo, enfim, e por que Londres, estamos perguntando? E nós levamos o texto assim, viu, Karina? O que o Brasil tem a ganhar com algo como esse primeiro fórum jurídico de ideias? Quais assuntos foram debatidos que poderiam melhorar a segurança jurídica do Brasil? E as respostas a essas perguntas não estão muito claras, haja vista que a imprensa não teve acesso a esse duvidoso fórum de ideias. É estranho, mas é verdade. O Brasil Real não sabe absolutamente nada sobre quais assuntos foram debatidos, o que representariam ou trariam de benefícios para o país, já que o nome, a marca Brasil, foi citada no título dessa controvérsia reunião em Londres, lá na Inglaterra. No entanto, Karina, eu quero acrescentar que Suas Excelências, os juízes lá do STF, indo a Londres, perderam a chance de participar de um grande encontro, uma grande festa que aconteceu na noite de sexta-feira, lá em Brasília, no Lago Sul, na residência elegante, chiquérrima de José Sarney, ex-presidente, ex-senador da República, que completou, Karina, 94 anos. E o resultado foi um vídeo que nós temos na íntegra, para os senhores verem, tanto no nosso site, nas nossas mídias sociais, mas nós reservamos um trechinho para que vocês vejam quem participou deste aniversário de José Sarney, 94 anos, só não esteve o Lula, que é muito esperto, e os juízes que foram para Londres. Agora, teve até beijamão, Karina, veja aí. Música Música Então, beijamão do senador Randol Rodrigues, do ministro da economia Fernando Haddad, beijando a mão do Dona Marli e o José Dirceu que em outras épocas era considerado pela esquerda o guerreiro do povo tomando champanhe